Se você quer Se você quer Eu também quero Mas se não quer Não pense que vai me botar no estilo Que amar é bom Eu sempre vou Mas de quem ama e não é mal Eu tenho dó Mas de quem ama e não é mal Eu tenho dó Pra viver um grande amor Você tem que se envolver Se não Não existirá prazer Pra valer o dia a dia Tem que haver um bem querer O bem querer O bem querer O bem querer O bem querer Se você quer Se você quer Eu também quero Mas se não quer Não pense que vai me botar no chinelo Que amar é bom Eu sempre vou Mas de quem ama e não é mal Eu tenho dó Mas de quem ama e não é mal Eu tenho dó Se você quer Eu também quero Mas se não quer Não pense que vai me botar no chinelo E amar é bom E amar é bom Eu sempre vou Mas de quem ama e não é mal Eu tenho dó Mas de quem ama e não é mal Eu tenho dó Eu queria diferente E você não quis me ouvir Bem me quer ou mal me quer Não fui eu quem quis assim Se você quiser eu quero Você tem que decidir Que decidir Que decidir Que decidir Que decidir Se você quer Eu também quero Mas se não quer Não pense que vai me botar no chinelo Que amar é bom Eu sei de cor Mas de quem ama e não é mal Eu tenho dó Mas de quem ama e não é mal Eu tenho dó Se você quer Eu também quero Mas se não quer Não pense que vai me botar no chinelo Que amar é bom Eu sempre vou Mas de quem ama e não é mal Eu tenho dó Mas de quem ama e não é mal Eu tenho dó Se você quer Eu também quero Mas se não quer Não pense que vai me botar no chinelo Que amar é bom Eu sei de cor Mas de quem ama e não é mal Eu tenho dó Mas de quem ama e não é mal Eu tenho dó